O subscritor da ADI era o presidente Ofir Cavalcante, que todos que acompanharam o debate público daquela época sabem, era crítico. Não tem nada de questão de fato, tudo isso está dentro de volta. Mas vamos garantir a palavra ao advogado. Vossa Excelência falou por quase 5 horas. Só que eu sou ministro da corte e o advogado é advogado. O advogado representa o AB e merece ter o direito à palavra. A Excelência pode deixar de falar com 10 horas mais ou menos. Quem preside a sessão sou eu, ministro. Vossa Excelência está com a palavra. Um crítico ferrenho do governo Lula, um crítico ferrenho do governo Dilma e um crítico ferrenho...